308, aí, tá chegando aí, é por aí, por aí. Aí, é por aí, é por aí. 308. 308 é a página de baixo, viu? É a página de baixo. É, vai começar a gravar. Pronto, já, menina, vamos lá. Ei, Marcos, só tem seis pessoas na aula, hein? Hein? Só tem seis pessoas na aula. Ai, problema de quem tá, porque eu vou botar falta. Bota lá no grupo. Marconilho já tá botando só. Pode dizer lá. Marconilho já tá botando só. Marconilho quase que esquece do nono. É a vinda mesmo. Português, né, Marconilho? Português. Tá certo. Português, deixar o livro aqui carregar. E tu foi pra escola quando? E tu foi pra escola quando, Francisca? O quê? Tu foi pra escola quando? É a história ali. Ah, tá, tá certo. Eu já tava no jornal, só vou falar. Bora, Zé. Eu falo aqui, vou receber 20 mil. Deixa eu abrir aqui, hein? Livro digital completo. Abri a luz. É a página 30, é 200 e... 230... 235. A gente ficou ontem no exercício, tapa buraco. E a gente vai agora pra o... O exercício aqui, viu? Ei, professor. Oi, João. De todas essas aulas, as que eu mais gosto é só quando é a nossa turma. É o quê? De todas essas aulas, as que eu mais gosto é só quando é a nossa turma. Ah, tá certo, João. É porque tem assunto que ele é comum a todo mundo, sabe? Eu sei. Tem assunto que não. Tem assunto que não. Aí, nesse assunto que é comum, aí a gente dá pra fazer. Tá, eu tenho cinco pessoas na loja. Cadê o povo? É, né? Bote lá no grupo. A Marconi tá metendo foto, hein? Quem não tá. Agorinha. 230. Pronto. Deixa eu botar. É, aqui. Bom dia, o que é que houve? Bom dia, o que é que houve? Pessoal, parem de tá mexendo nas coisas, já disse. Parem de tá mexendo nas coisas. Até já. Para de tá mexendo na tela já, que eu tô vendo aqui. Para de tá mexendo também já, que eu tô vendo até tu mexendo aqui. Certo? Aí, aí para de tá mexendo porque deve tá ativando alguma coisa aí. Até a professora tá muda. A Francisca tem que ativar o teu telefone aí, teu áudio. Francisca, tem que ativar teu áudio. Eu só não tô mexendo, não. Só... É, eu... Pois é, essa turma tá com muito probleminha, viu? Essa turma já começou... Já tá começando a com problema. Deixa eu tirar aqui. Vai desativar o microfone, qualquer pessoa pode, né? Só o assistente, pois eu vou deixar só já, Dé. Pera. Então, é você, Jada, viu? Quem tá como organizador é você. Tá? Não, não tem nada de hack aqui, não. Não, não tem nada a ver. Pode continuar. Cadê a professora, hein? Cadê a professora, gente? Francisca? Francisca? Francisca, ativa o microfone, Francisca. Ai, misericórdia, Jesus. Deus me livre. Essa turma tá muito problemática. Deus me livre. Francisca, ativa o microfone, Francisca. A gente tá escutando tu, não. É porque eu não tô conseguindo ver ninguém aqui. Deixa eu ver aqui como é que tá aqui. Francisca. Já? Francisca? Tá escutando não, Francisca? Tá escutando não, Francisca. Tá escutando, Francisca? Tá escutando não, Francisca. É aí. Alguém? Tão desativando o som. Já, Dé, tira. Pera aí, deixa eu ver. Tão desativando o som. Gente, parou, parou, parou toda a conversa, parou toda a conversa e agora vai ler. Edson, lê aí. Se eu pegar com o negócio, eu vou parar essa aula e vou pegar e botar como atividade já vista. Já tem o som, tá ligado? É, Francisca. Tá bem. Eu vou dar ali. Eu quero que pare de brincadeira. Já, Dé, me passa aí esse negócio de organizador. Me passa aí. Tá. Não tem nada, não. É porque ele que tá gravando. É que ele tá gravando. Eu pedi pra ele gravar. Já, Dé, me passa aí, organizador. Chegou aqui ainda não. Pelo celular. Pelo celular. Onde tem marco o meu do VX. Pronto. Aí eu vou tirar todo mundo de co-organizador, certo? E aí eu mesmo vou passando a página aqui. Pera aí, vi esse nono ano. Pra gente acabar com essa confusão, eu não vou deixar mais ninguém passando. Eu só quero ver agora, todo mundo desativar o microfone agora. Que coisa mais feia. Deus me livre, guarde. A pessoa estressada do jeito que tá. Pode, continua aí. Pronto. Pronto. Agradeço a compreensão. Gabriel, por que tu chegasse tarde, hein? Alguém está falando. Pronto. Tem que estar meio chocando, hein? Tem que estar mais... Pronto, Marconi, já entrou mais dois. Tem que ter de novo, Jander. Vai, às vezes é... Vai, tempo de novo. Obrigada, sempre de novo Fica aí Deixa a profissão Não precisa compartilhar a tela não Vamos lá, nono ano Aí nós estamos aqui Eu vou Eu ainda não entrei porque estou tomando café da manhã Dez horas da manhã você está tomando café, Gabriel Eu comecei de nove e meia Oxi, como é que tudo demora? Meia hora para tomar café? Eu estava comendo pedacinho, pedacinho Porque eu pute aparelho ontem Ah, tá Está faltando Davi, está faltando Luísa Certo O problema é sério, já vou ter falta, viu? Cadê Arthur? Arthur está aqui Arthur é sempre presente E Jasmine, Jasmine Tem um dia e oitenta Bota a foto ainda não Bota a foto ainda não? Por quê? Vou ter mais daqui Porque o quê? Eu estou mandando mensagem para ele e ele está enviando Então deve ser a internet dele É Eu nem sei que página é essa Lá embaixo Eu estou doidinho hoje É, eu acho que ele está sem internet, Marco Não está enviando, não Tá certo Tá certo Deixa aí Maioriza deve ser a internet e os outros também Pessoal, eu falei na aula passada sobre a coesão e a coerência A coesão e a coerência é justamente essa parte que faz a ligação do texto e que dá o entendimento do texto Aí a gente ficou aqui na aula passada, certo? No fragmento, o pedestre observa O pedestre que observa aquilo pergunta O uso do pronome demonstrativo aquilo faz referência a determinada ideia Qual é essa ideia? Aí a gente respondeu O funcionário, a pessoa que cavava e o outro que tapava E os pronomes contribuem para estabelecer aí Essa ligação Essa ligação E Relação do texto A ligar as ideias Remetendo a termos anteriores Certo? Deixa eu mais ver Eu estou cansado Ah, Marconi, Luísa está dizendo que a internet dela está caindo Quem disse, hein? Luísa Certo Aí nós temos essa questão dos pronomes, viu? Questão dos pronomes Mas eu estou dizendo para ela entrar aqui É melhor que ela pareça Aí nós temos, então, que os pronomes, eles contribuem para estabelecer relações no texto Ligar ideias, remeter a termos anteriores ou posteriori, certo? Além de tornar o texto mais conciso Evitando repetições São elementos de coesão textual Um dos pronomes demonstrativos O pronome, o uso de pronomes demonstrativos A gente já viu isso aqui ontem É só a revisão da aula de ontem Certo? Ele remete a A função no espaço e no tempo Pode ser anterior Pode ser posterior Ou pode ser no momento da fala Aí a gente fez isso aqui Ficou na página seguinte Ficou na página do exercício Que é justamente aqui, ó A gente lê isso aqui Os sentidos do prefixo 10 É isso O assunto da crônica Aí a gente vai fazer os exercícios agora Certo? Leia a tirinha seguida E agarra Certo? E responda as questões Aí vocês têm aí Os exercícios Leia aí pra mim, Marcos Leia aí pra mim, Marcos Marcos André Marcos André Deixa eu só aproximar a tela aqui Isso, Marcos Agora, agora, agora Terminou de tomar café Deixa eu aproximar a tela Pronomes demonstrativos Este, este, este Esta, esta e isto Função, aí estão os exemplos Vou falar a função Fazer referência ao objeto Algo já são pessoas Próximo de quem fala A primeira pessoa E no tempo Fazer referência a fato Próximo do momento Marcos Marcos É página 236 Não tá aí na tela, não? É a história em quadrinhos É a história em quadrinhos E eu tô mostrando aqui Na tela Tá aparecendo a história em quadrinhos Não sei por que ele tá Lendo a página anterior É porque tá aparecendo A página anterior aqui, ó Do pronome demonstrativo Pronome demonstrativo Eu já passei, menino Já tá na página Do A história em quadrinhos A página seguinte Pronto Tem que ler mais nada agora Quem diz a página? Nem eu João, lê aí pra mim, João Página 256 O quadrinho 36, ó Joãozinho Lê aí pra mim Tá bom, vou ler Lavou as mãos Antes de sentar-se na mesa? Não Por quê? Pensei que só tinha que fazer isso Quando temos visita Essa é a pior desculpa Que eu já ouvi Pronto Então aí nós temos Essa história em quadrinhos Na página seguinte Marcos tá multado Ele tava falando pra mim Mas tava multado Eu não sei se é o meu sistema Que tá com problema ou o dele Porque ele tava falando Multado Eu não entendi Foi nada na página anterior E João tá vendo a mesma página que eu Eu não sei não Olha Observe as expressões faciais de Elga Indique em cada quadrinho A emoção que ela transmite No primeiro quadrinho Ela tá como? Ela tá o quê? Oi? Tem Elga, professor Daí dos dois Elga É a mulher É a mulher E o nome dele é H Ah, tá E aí? E aí, pessoal Ok Não, não Tá me ouvindo ou não? Marcos, tá me ouvindo? Sim, sim Você tá... Marcos, Lido Não, eu tô vendo Da página Como é o nome? Da página dos dois Defeitos Certo Aí, olha Observe as imagens Indique a emoção Que Elga está sentindo A expressão facial A primeira É uma dúvida Espanto A segunda A segunda A indignação Olha o olhar dela Como é que tá Com cara de raiva Indignada E a terceira É com raiva Olha ela gritando aí Vem dizer gritando Com a boca aberta Então a primeira É dúvida Ou indignação A segunda É indignação Aliás, dúvida Ou espanto A segunda É indignação E a terceira É raiva Responde aí Vou passar pra letra B Ah, que ideia O pronome demonstrativo Isso se refere No segundo quadrinho Sobre lavar as mãos Isso Sobre lavar as mãos Muito bem Sobre lavar as mãos O pronome demonstrativo Esta No último quadrinho Refere-se a que? Sobre ter dito não Que ele pensava Que só fazia isso Quando Quando era A visita Muito bem A desculpa Também Certo Todas duas respostas Estão certas Então Esta se refere A desculpa Ok Aí vamos aí Pra próxima Letra Letra D O que se pode Deduzir Ao comparar O uso do pronome Na tira Quanto a localização Do termo A que se refere Pronome Isso O pronome É isso Isso Cadê isso Onde é que está isso Fazer isso Quando ele diz Fazer isso É uma ideia Mais à frente Ou ideia Que já É uma ideia Futura Ou ideia anterior Ou Anterior Anterior Aí você bota aí Refere-se A ideia Anterior Refere-se A ideia Anterior Letra D É Refere-se A ideia Anterior Aí agora Vamos pra Exercício Dois Exercício Dois Olha Vocês vão Substituir Esse quadradinho Por um pronome Demonstrativo Adequado Ou essa Ou isso Ou este Ou aquele Ou esse Aí tem dois minutos Pra fazer Enquanto isso Eu vou beber água Bem Comparo Comparo Senai Obrigado. 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 Dois minutos para acabar aí. Obrigado. Não, não, pode continuar aí, viu? Não, pode continuar. Eu só botei o link atrasado, pode continuar. Se preocupe não, no final a gente termina mais cedo, vá. Não, mando não, vá, ainda tem tempo demais. E se ele não chegar, só a coisa é quando chegar. Não se preocupe não. Ai, ai. Tchau. 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 muito bem ela juntou as sobras ela juntou tudo ali ela juntou por que a Gal usa a expressão comida anônima para se referir a refeição servida o nome da comida não sabe o nome da comida muito bem Jôzinho H e Helga usam um pronome demonstrativo para se referir a comida assinale as alternativas corretas tem mais de uma Qual seria E aí e qual seria se fosse questão de prova qual você marcaria a Gal os ou o pronome isso para se referir a comida que está próxima e h usou o pronome isso para se referir a comida que está próxima de Helga Então isso comer isto isto ou isso isto é porque está Próxima dele, tá certo Não, próxima de Elga Elga usou o pronome isso Para se referir a comida próxima dele Deixa eu ver aqui 1 em 4 1 em 4 Isso, Elga usou o pronome isso Para se referir a comida apontada por H Certo? Vamos usar o primeiro pontinho E o quarto pontinho E o quarto pontinho, viu? Certo? Uma coisa demais Isto é uma coisa que é mais próxima de você Isto? Esta Esse Esta Esta, este, isto Para justamente coisas que estão Próximas ao falante Ah, sei lá, eu estou confuso Confuso como? Porque está dizendo aqui O quarto A quarta A quarta A quarta pistão aqui Elga usou o pronome isso Para se referir a comida próxima dela Só que Eu não sei dizer se é Mas eu acho que isto É quando está próximo de você E não isto Isto é quando está um pouco mais Olha Olha Mas aí não falou de Elga não Ali, ó Ali, ó H usou o pronome isto Então toda vez que for Este, esta e isto É para a coisa que está próximo de quem está falando Certo Este, esta e isto É para a coisa que está quase perto dela Quase perto de quem está falando E aquele, aquele e aquilo É para quando está longe Então quando ela usou Elga usou o pronome isto Para servir a comida apontada por H Porque não está perto de Elga Está perto de H Tu está falando O que está falando é Elga Marcos, que zoada é essa na tua casa aí? Tu está rachando os pés, é? Estou batendo de pés aqui Estou vendo Que daqui dá para escutar A Chiga está me arrepiando todinha Como se estivesse pegando em bom brito A Chica está bexiga Então, o primeiro pontinho E o quarto pontinho É o que está correto Ah, Marconi Deixa eu ver agora Eu marquei o terceiro e não o quarto Oh, meu Deus Desculpa aí, Marconi Ah, está vendo Fica pensando em outras coisas Ah, não É porque eu vi aqui Eu vi aqui e estava Se fosse questão de prova Você preferia Só pensando os contatinhos aí, né? Aí você já sabe Eu botei aqui Eu botei aqui o terceiro Aí eu vi que era O terceiro Não era o quarto Eu sou Não, não tem problema Ok Na primeira fala de H O pronome isto Foi destacado visualmente E com o uso Da interrogação E da exclamação Qual é o efeito Produzido por isso? Por esse destaque Com a exclamação E a interrogação Ou a interrogação E a exclamação É efeito de quê? Segundo os estudos É o efeito De ironia Bota aí Efeito de ironia Efeito de ironia Gabriel 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 Gabriel, tá na sala? Tô, professor Você tem livro? Tenho Aí lê aí pra mim Então esse poema De Paulo Leminski O amor Esse sufoco é? É O amor Esse sufoco Agora pouco Era muito Agora apenas Um sopro Atroce de louco Corações Tocando rosas E soco Trocando rosas E socos É Aí vamos aqui Vamos aqui Responder As questões Certo? Ai, ai Como eu tô cansado Hoje Aí, ó O amor É um sufoco Que agora dura pouco Que pouco Era muito Agora apenas um sopro Atroce de louco Corações Tratando rosas E socos Paulo Leminski Que ele é Modernista Certo? E fez poemas Excelentes Aí nós temos Aqui a questão Do É A questão Do É A questão desse poema E vamos ter Vamos ter que interpretar Certo? E relacionado A A coesão E coerência Com relação A os pronomes Demonstrativos Embora não tenha sido feita A referência anterior Ao termo sufoco O eu lírico Do poema A personagem do poema O eu lírico É a personagem do poema Emprego o pronome Esse Como se isso Já tivesse sido feito A que sufoco Então Provavelmente Ele se refere Ao amor A do amor A uma ideia geral Muito bem A ideia geral Do amor A ideia geral Do amor E tem exercício De gramática Das leituras É Francisca E tem exercício De gramática E tem exercício De gramática Eu vou mandar, eu vou mandar o link, vou mandar o link, o outro link do notebook, viu? Pra vocês. Francisca, posso mandar? Tá bom, tchau. Então, Nonuano, o amor é esse sufoco. Então, aí a gente já respondeu aí que se refere à questão do amor, à questão de algo em forma geral, certo? O termo agora é empregado no poema, é empregado no poema em relação a dois momentos no texto, no tempo. Quais são esses dois momentos? O momento passado, futuro ou próximo de quem está falando? E aí? O passado. O momento passado e também momento que está se falando, viu? Ah, eu entendi. Olha lá. Sétimo ano, português. Sétimo ano, francista. Passado e presente, não é? Passado e presente, muito bem. Certo? O que é que você quer para anotar aqui? O que é, Gabriel, que tu quer anotar aqui? Gabriel, tu quer o que aqui para anotar? Ou tu está mexendo aí nas coisas? Bom dia, gente. Espere só a professora chegar, viu? Então, é isso, pessoal. Vou encerrando aqui a aula. Vou mandar o link para a gente ter a aula de inglês com todas as outras tuas, certo? Tchau. Pega o caderno de inglês, viu? A gente é tudo, né? Hein? A gente está tudo, né? É para vocês também. Tem duas aulas de inglês. Interpretação de texto e tradução. Tchau. Ô, Marcos, dá uns 10 minutos.